Metter-se a fare qualcosa, metere é colocar, mas metter-se a fare qualcosa é uma expressão que significa começar a fazer algo. É tarde, me meto a estudiar, vou começar a estudar, já está tarde. Me sono messa, passado, me sono messa a pensar, comecei a pensar. Nela canzone, mettiamoci a ballare e comecemos a dançar, mettiamoci, imperativo, e mettiamoci a ballare. Então, metter-se a fare qualcosa, em italiano, significa começar a fazer algo.